Hoje eu estou aqui no Costco, o maior supermercado atacadista aqui de Orlando, na Flórida e vou mostrar pra vocês tudo que vocês vão encontrar no setor de roupas aqui desse supermercado então fique ligadinho até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e vem comigo meu nome é Patrícia e eu sou do canal Viajar Muda Tudo Vai viajar para o exterior? Quer economizar? Você precisa conhecer a Nômade, conta 100% digital feita para os brasileiros Dólar Turismo, nunca mais abra sua conta Nômade Usando nosso código VMT20, você pode ganhar até 20 dólares Economize até 10% em toda sua viagem Use o código VMT20 Gente, se vocês são novos aqui no canal, já se inscreva e vai deixando aquele like porque não tem como não gostar desse vídeo Olha o tamanho desse setor de roupas aqui nesse supermercado atacadista Vocês vão pirar juntinho comigo Vamos lá? Esse setor é imenso, gente Imenso, eu tenho certeza que vocês vão fazer vários achadinhos se vierem aqui e economizar muito nas suas compras Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui Assim vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece aqui em Orlando nos Estados Unidos Olha isso aqui, de cara a gente já vê bonés da Adidas Olha, por R$ 14,99 Qualquer cor dessas aqui, tá? E aí, gente, olha que legal Tem os tamanhos Esse aqui é um L e um XL Então vocês prestem atenção para não comprar o tamanho errado, tá? Vamos lá, vamos nos aventurar aqui Olha o que eu achei Calças masculinas Esse aqui é para os meninos É, dalivais ou leves, como vocês queiram falar Por R$ 36,99 Olha aí Ó Vai olhando Vou deixar aqui, ó Para vocês verem a especificação E aí aqui tem os tamanhos, tá? Ó Antes que vocês me perguntem Aqui não tem provador Você já tem que saber o seu tamanho E aí se você não gostar Não servir Você pode vir trocar depois Eles aceitam trocas, tá? Então tem as calças aqui Tem mais Essas outras calças estão por R$ 12,99 Então com R$ 2,99 De desconto Quando tem aquele risco amarelo É para mostrar o desconto que tem no dia, tá? Então essas aqui estão com R$ 2,00 hoje de desconto Tem preta, tem caque Tem cinza Esse é um grafite, né? Tá bonita? Isso aqui parece que ela é daquela justinha Olha isso aqui, agasalho Que marca é? Não sei, mas ele é bonito Esse agasalho aqui Mais fino Por R$ 21,99 Olha as cores, meninos Ó Eu vou passando aqui aleatoriamente, tá? Aqui tem mais Aqui são o que? Blusas Primeiro tem as calças ali Por R$ 19,99 Olha que bonita Gente, essa calça é bonita Essa calça parece uma microfibra Eu não sei falar para vocês Mas ela é daquela que estica Os meninos que gostam de calça mais justa Queria que minha produção usasse assim Eu acho bonito Olha, várias cores Por R$ 20,00? Tá muito barato, né gente? Fala sério Olha isso Camisa, xadrez Aí tem calças assim Essas calças Da Banana Republic Fala sério Olha, azul marinho Grafite Tem preta Por R$ 21,99 Muito legal, hein? Vamos para cá Vamos para o outro lado E aí a gente vai vindo para cá Muita coisa para menino Olha as coisas das meninas Olha aqui essas blusinhas pólo R$ 12,99 Ó, bem fininha, tá vendo? Uma delícia essa malha E aí tem essas calças Elas são daqui mesmo Essa aqui é a marca própria do supermercado Calça justa Calça bonita, gente Ô meu Deus Minha produção Cadê minha produção? Será que se eu levar ali usa? Olha aí como que fica justinha Fica super bonita no corpo Isso aqui é a camisa Gente, eu não estou acreditando Da Dona Caram Gente Camisa social De manga comprida Olha lá, ó De manga comprida Super bonita aqui Essa camisa O tecido R$ 17,99 Essas aqui, ó Todas essas cores Cinza Essa outra cor Aí tem no azul Fala sério, hein? E aqui é mais calças Da Livais Tá? Várias calças da Livais Hoje aqui Ai, mas estou vendo Só roupa de homem Cadê o lado das meninas? Eita Eu gosto é de ver Coisa de menina Ó, cadê os meninos Vão ficar chateados, né? Ai, ali Eu vi pijama Pijama as meninas amam Aqui, gente É um ótimo lugar Para comprar pijama A gente encontra Cada conjuntinho Bonito Às vezes da Disney Eu não estou vendo aqui De repente, né? Esses aqui estão saindo Por R$ 12,99 Olha aí A calça com a blusa Tem desta cor Desta cor Desta cor A calça E a blusa Tá? Vamos ver ali do outro lado O que é aquilo ali? Vamos ver Quero convidar vocês Para irem lá Conhecer o nosso Instagram Do Viajar Muda Tudo, gente Se vocês ainda não estão seguindo Vão lá Eu tenho certeza Que vocês vão gostar, tá? A gente mostra muita coisa Do nosso dia a dia Tem muitos Reels, né? Aqueles vídeos curtinhos Para quem não gosta De vídeo longo Muita dica legal lá também Tá bom? Então eu vou deixar aqui Para vocês Vão lá nos visitar Vai ser um prazer Ter vocês por lá também Ó, gente R$ 16,99 Essas calças aqui Tá tão bonita Muito bonita Eu estou pegando No tecido, gente Quando eu não gosto Vocês sabem Que eu já falo É logo, né? Eu falo Olha esse aqui de tricô É tricô? Essa linha Dezesseis e noventa e nove Cardigan Cardigan Ó lá Ó Bonito Aí aqui Vamos ver Virando, virando Mais pijamas Dezesseis e noventa e nove Ó, de flor Tá? Olha o tamanho A gente tem tamanho XXL Tipo um GGG Aí tem o G Esse aqui é o nosso médio Aí tem o PP Tem pra todo mundo aqui, tá? Ninguém vai sair triste Que não tem o tamanho dele Às vezes você não acha Se vender muito Da cor que você gosta, né? No seu tamanho Isso aí pode acontecer Mas é porque vendeu muito Não é porque eles não colocam aqui, tá bom? O que mais? Tem shorts Gente, olha Muita, muita blusa É... O que é isso aqui? Olha essa blusinha Parece aqueles tecidos Quando a pessoa vai pescar Que ela é... Parece aquele tecido Ai meu Deus Tem proteção solar Agora não sei Se tem, né gente? Aí já não sei Vamos ver Eu gosto de coisa bonita Cadê? Faz tempo que eu não filmo aqui Olha gente Quem gosta dessa marca Columbia Calça Capri Ó, Columbia Dezenove e noventa e nove Olha essa cor Que bonita Minha cor É minha cor Meu tamanho M Ó, tem azul marinho E tem preta Legal, hein? Bem legal Que que é isso aqui, gente? Também tem calça da Skechers Nem sabia que Skechers tinha roupa Olha aí Ó, da Skechers Olha lá Por doze e noventa e nove Também tá Hoje tá com quatro dólares de desconto Essas calças E essa saia Saias também por doze e noventa e nove Ó, tecido ótimo, hein gente? Maravilhoso E é uma saia que tem shorts Olha lá Muito bom esse aqui Muito bom Gostei Vamos ver O que mais que a gente acha por aqui? O que que é isso aqui, gente? Olha, gente Que engraçada essa calça Isso aqui parece pra quem vai Aquelas calças de frio Parece não É porque ela é bem quente Ela vem até com suspensório Ó, pra neve Dezesseis e noventa e nove Gente, isso aqui é legal de ter, né? Quem gosta de viajar Fazer esses esportes Olha que barato Tem pra menino e pra menina Tanto faz Muito barato Eu achei E vocês Olha aqui Essas blusinhas de frio Que coisa mais linda Essas jaquetas Trinta e quatro e noventa e nove É de criança Em tamanho sete e oito Aí tem Olha essa cor que linda Tem ela aberta aqui Até o tamanho Quatorze e dezesseis Gente, você dá pra tirar Você usa ela forrada Se você quiser Você tira e usa só Somente Uma parte dela Olha, é tipo dois em um Tá vendo? Muito legal Essa aqui tá linda Essa aqui tá linda Trinta e quatro e noventa e nove Pros meninos Olha que linda Esses agasalhos Azul marinho com cinza Também é do mesmo jeito Ó, dois em um Tá vendo? Ó Todos eles dois em um Achei muito legal Aqui desse lado Tem moletons Esses aqui Cadê? Da fila Quatorze e noventa e nove Esses aqui da fila Olha a quantidade de cor Só a parte de cima Tá, gente? Quatorze e noventa e nove Vamos ali do outro lado Ver o que a gente acha Vamos pra cá Aqui sempre tem roupinha da Carter Olha ali, ó Ó pra criança Não falei? Treze e noventa e nove Três peças Conjunto com três peças Olha lá Esse aqui é de frio Mas é Agora, mas gente Vai achar muita coisa Daqui pro fim do ano Muita coisa de frio Vai aparecer Nas lojas aqui Quando vocês vierem, tá? Ó, não tô vendo Quase Não vi nada Da Carter's aqui A não ser essas coisas Que são de frio Tá vendo? Então Já esteja preparado Ó, muita coisa de frio Olha que bonitinho Esse aqui Pebezinho Quinze e noventa e nove Olha que fofucho Gente, olha Esse aqui Ai, que susto Ai, que susto De onde saiu essa pessoa? Tava comendo E eu querendo você aqui, produção Pra filmar comigo Tô te querendo Tô te querendo Tô te querendo Tô te querendo Você tá com seu cartão aí? Ah, não, passa Comprou Comprou? Não, comprei não Peguei aqui Tô confundindo Tava fazendo vídeo de doce, tá? Olha Onde que ele tava, gente? Meu ponto de interesse Eu não tô mostrando roupa Eu não tô mostrando isso Gente, isso aqui Amor Isso aqui chama ganjim O que que é isso? Eu estive procurando você Experimenta Ganjim? Mas é um arroz? É um tem japonês Deixa eu filmar você Fala aí pro seu Seus seguidores Não, amor Mas Rodrigo Você inventa, né? Rodrigo Só podia ser você É um arroz Com uma linguiça Não, isso aqui é japonês? Não, é grandíssimo É uma linguiça isso aqui É grandíssimo Não tá vendo E aí? O que que é? Eu não gostei, Rodrigo Pensa, não tem gostoso Você gostou? Não, é isso aí Já vai embora Já vai embora Meu Deus do céu Gente, não compra esse negócio Ui, que horrível Adorei Nossa, ele pegou dois Eu vou falar pra você, gente Tem hora eu fico até assim Meio duvidando Do gosto de produção Eu só não duvido Porque ele casou comigo Olha só Que gostei esse aí Não, horrível Sai fora Tem que abrir a cabeça Abrir a cabeça? Abre a carteira aí Amor, que é melhor Sabe aqueles doces Que a Paola trouxe Na da Bélgica Pra gente Na da Europa Chegou aqui As garrafinhas De pinga Mas você não vai comprar não Com licor dentro, né? Não vai Você não pode A Paola foi viajar Trouxe pra ele E olha, gente Vou falar pra vocês Todo dia era uma garrafinha Dessa de chocolate Com aquele licor É verdade Pra falar a verdade Era muito gostosa Mas produção Você pode? Posso Você pode? Posso Ah, tá Só pra saber Tinha de whisky Tinha de vodka Tinha de control Olha Vou procurar mais coisas Tô com fome Tá, tchau Tchau, tchau Beijo Você quer eu pra quê? Nada, amor Tava com saudade Ai, gente Eu não aguento Olha Tem mais casaco Gente Tá cheio De casaco Aqui Cheio de casaco Nessa parte infantil E cadê os masculinos? Deixa eu ver Se ali é Vamos ver Se ali é Casaco masculino Tem bastante gente Ali, ó Vamos ver O que é isso? É da Puma É calça De moletom Da Puma Por R$14,99 Tá com R$5,00 De desconto Olha Preta Essa cor aqui Achei muito bonita Muito bonita E também Aquela verde lá Eu gosto bastante Então Tá barato Não tá, gente? Da Puma Bem gostoso Bem bonito Esse detalhe aqui Agora Vamos ver Aqui Deste lado O que a gente Encontra Aqui é Para os meninos Agasalho Gente Olha que bonito Um colete Olha só E é fininho Sabe? Não é aquele grossão Então Se você não gosta Naqueles coletes Fica Bem fofão Esse aqui Tá bem bonito Olha as cores Acredite Se quiser R$10,99 Olha Olha as cores Que tem aqui Lembrando Se você está planejando Uma viagem Aqui para os Estados Unidos Não deixe de fazer O seu orçamento Com a VMT Travel A nossa agência de viagem Especializada em viagens Para cá Nós trabalhamos Com aluguel de carro Hotel Seguro viagem Que é muito importante Para quem vem para cá Principalmente se você Vier com a sua família Gente Saúde aqui nos Estados Unidos É muito caro E infelizmente Imprevistos acontecem Então é preciso Estar assegurado Tá bom Trabalhamos também Com ingressos Para todos os parques E atrações Aqui da cidade E se você É daquele tipo De pessoa Que não tem segurança Em dirigir por aqui Não tem problema Nós te buscamos No aeroporto Levamos para o hotel Do hotel Para o aeroporto E para qualquer lugar Que você queira ir Aqui na cidade Então entre em contato Agora Pelo nosso WhatsApp Que eu vou deixar aqui Fale com um dos nossos Atendentes Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Nós temos os melhores preços E com certeza O melhor atendimento Do mercado VMT Travel Você A um clique Dos seus sonhos Gosta de ter liberdade Na sua viagem Então alugar carro É a sua melhor opção Não perca mais tempo Na VMT Travel Trabalhamos com as maiores Locadoras de carros Dos Estados Unidos Aqui você encontra Os melhores preços Do mercado Evite pegadinhas Com nosso atendimento Personalizado VMT Travel Você Na direção Dos seus sonhos Gente Olha ali Vamos ver O que é aquilo ali Que eu vi Lá de longe São calças Jeans Feminina Ó A marca aqui mesmo Do supermercado Por R$17,97 Olha só R$18 Gente Tem Na cor jeans Na cor preta Vamos ver Olha ali Que coisa mais linda Ó que fofinho Esse aqui Por R$10 R$3 De desconto Olha que bonito Azul marinho Ó Preto Olha só Vinho Várias cores E vários tamanhos Muito legal Né Agora Quer saber Da melhor parte Que eu vou mostrar Pra vocês Olha o tanto De casaco Ali ó Gente É o melhor lugar Assim Olha lá R$20 Onde você vai achar Nem na Burlington Nem na Ross R$20 Ó Qualquer Desses casacos Aqui Vamos ver as cores Aqui embaixo Ele é fininho Mas ele é bonito Gente Ele é bonito Sabe aqueles Que dá pra dobrar Ó O meu tamanho Gostei da cor O acabamento Muito bom Que eu tô vendo aqui Tá falando Que ele esquenta Se tá falando Eu acredito Gente Ultra light Super leve Ó Que isso Gente Eu gostei Gostei mesmo Tem dessa cor Essa cor verde Aqui Sou apaixonada Dá pra comprar Um de cada um Né Que é tão baratinho Não ocupa espaço Né Na mala Você dobra Ele Olha essa cor roxinha Também tem preto Vamos virando aqui Gente Tem até sobretudo Mas deve ser outro preço Ah Sabia 49 e 99 50 dólares Vamos ver esse sobretudo aqui Da Calvin Minha marrota Que eu tô passada Minha marrota aí Gente Sobretudo Da Calvin Klein Aqui No Costco Olha Que bonito Tem capuz Olha isso Ele dá pra tirar o capuz Se você quiser Achei super legal Tem dessa cor Tem no verde Que eu amei Amei gente Amei Ó Tá tudo bagunçado aqui Que as pessoas bagunçam Tá vendo Vou tentar mostrar pra vocês Pera aí Olha aí Que bonita essa cor O verde Ah Esse verde Tá minha cara Eu já tenho Um dessa cor preta Já tenho Aquela cor Tá faltando um desse verde Né Olha aí Quantidade aqui da Calvin Klein 49,99 E ainda de quebra Tem uns vestidinhos aqui De festa Pras meninas Né Usarem no Natal Se a pessoa Nas festas do fim do ano É Já tá tudo Abarrotado aqui Ó 18,99 Olha os vestidinhos Coisinha mais fofa Olha Que lindo Olha as cores Olha aqui Azulzinho Rosa Bem baratinho Né Vem com esse casaquinho Agora ali Gente Agora ali Vocês vão ficar passados Igual a mim Olha Por 27,99 Vocês estão vendo Tô tentando mostrar lá Pra vocês o preço Não sei se vocês conseguem ver 27,99 Está com 7 dólares de desconto Estes agasalhos Esses casacos Da Tommy Hilfiger É isso aí Da Tommy Por 28 dólares Se a gente arredondar Olha isso Gente É muito barato Branco Olha que lindo Olha isso Gente Do céu Olha Tem branquinho Eu gosto branco Gente Eu acho lindo Vermelho Eu sou apaixonada Destaque em mim Vermelho Ó Olha que bonito Será que ainda acha O meu número aqui Se eu achar Eu vou levar 28 dólares Gente Azul marinho Olha Tem a costura Aqui do zíper Com vermelho Azul marinho Com a costura Em vermelho Muito legal Hein O que vocês acharam Desse preço Deste casaco De frio Gente Olha aí Tamanho P Tem vários tamanhos Aqui Tem P Tem M Ali Meu tamanho Já vou procurar um Pra provar Olha o vermelhinho Amei Se eu achar Um vermelhinho Eu vou levar Tá muito barato Fala sério Gente Preço num sanduíche Não 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 É possível E aí Gostaram do vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Porque eu amei Passear com vocês Aqui pelo Costco Nesse supermercado Atacadista Que eu amo De paixão Gente Se você gostou Não sai daí Sem deixar aquele Tapinha gostoso No like Se inscrever no canal Se ainda não estiver inscrito E fique ligadinho Porque toda semana Tem vídeos novos Direto Aqui dos Estados Unidos Pra vocês Beijo enorme No coração De cada um Que está sempre aqui Juntinho comigo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau